E aí jovens, firmeza? Começando aqui mais um The Division, chegamos aqui na minha ala, na minha base principal, a ala médica tem 70%, a ala tecnológica 30% e a ala de segurança 50%, a de segurança eu só pego umas missões bem aleatórias, é muito difícil eu pegar de segurança mesmo, ainda mais segurança grande, estou pegando mais de ala tecnológica, a partir de tecnologia, e médica. O Microsoft já está em 70%, a tecnologia eu vou melhorar agora, provavelmente vai passar de segurança, mas porque a de segurança, as melhorias que eu ganho, os talentos, também não é algo que eu sou acostumado, então consigo jogar com aqui, já tentei usar, mas... Aí eu posso melhorar aqui, falando nela... Não posso falar, continue o bom trabalho Ah, tem um aqui Vamos lá O cara melhora, detalhes da melhoria, posto de guarda Precisão, atire na cabeça do inimigo para fazê-lo pulsar durante 10 segundos Oh, interessante contra chefes, hein? Reação em cadeia Atinja vários alvos inimigos com uma explosão para aplicar a atenção mais de dano explosivo Putz, isso aqui é ótimo, cara Nossa, muito bom Mas eu fico dando mais dano por um tempo, sei lá É a munição incendiária, aumenta em 10 segundos o efeito da munição incendiária Ah, isso aqui, ah, vantagens, vantagens é, ela libera direto, né? Munição incendiária, aumenta em 10 segundos o efeito da munição incendiária Munição especial, recolha munição incendiária explosiva nos postos de guarda a cada hora Nossa, aqui é ótimo, cara Beleza, com essas melhorias vamos poder trabalhar melhor por aqui Ah, eu também Desculpe, mas eu também Os dois novos talentos De acertar na cabeça E o demais dando dano maior em explosão Dando maior em explosão, já vou trocar por esse aqui É isso Ah, eu tinha liberado só Esses dois Já era Ou se eu tava usando porque era meu mais ou menos, sei lá Inventários, habilidade também Vantagens Consegui essas duas novas vantagens Aumenta e 10 segundos o efeito da munição incendiária E recolha munição incendiária explosiva nos postos de guarda Isso é ótimo, cara Porque eu não conseguia pegar isso de nenhum lugar Só de vez em quando que eu encontrava por aí Andando Opa, uma metralhadora é melhor? Se fosse pra trocar, seria pra minha metralhadora, né? Enquanto uma escopeta faz muito tempo, cara Considerar recarga, alcance e estabilidade Quando nenhuma habilidade está em reativação, o dano das suas armas aumenta 5% Pô, esse aqui é bom O que eu tinha nessa aqui? Dano a alvo fora de cobertura Tamanho do pente As coisas que eu tinha colocado Acho que tudo vou passar pra essa mesmo Nem vou testar, porque eu acho que ela é boa Tá precisando de uma metralhadora boa Tá precisando de uma escopeta melhor Será que a minha é fortinha ainda? Precisador de estabilidade Precisão Ah, eu não disparo sem mirar, né? Só que a precisão é pra disparo sem mirar Não disparo sem mirar Bem difícil Pra cada pistola Ah, eu vou colocar na pistola, porque a pistola as vezes eu disparo sem mirar Já colocou Gostade de recarga, tamanho do pente 20% de aumento é enorme Vamos lá Essas Armas secundárias Armas secundárias de canudo duplo é uma merda Armas secundárias tem que ser pistola Não tem jeito Dá um upgrade aqui Nas melhorias, né? Quero sair daqui hoje Boladão Velocidade de recarga Ela já recarrega rápido Pra caramba, né? Só precisava pegar uma outra Quanto um pouco mais forte que essa aí Essa é forte, tá? Mas E elas Tipo, quanto melhor os meus itens em geral Tipo Esse dano aqui e tal Dureza Potenciabilidade Melhor é o dano delas, né? Dano da principal DPS Secundária É 7200 E da Pistola é 7300 A minha pistola é mais forte que eu tenho Só pra vocês terem ideia Olha, ela tem duas melhores Agora que eu vi Tiros na cabeça com essa arma Tem 100% de chance De aplicar penalização De status cegueira A arma causará 100% a mais de dano Quando o alvo estiver Com menos de 30% de vida Por isso essa pistola é Maravilha Dificilmente eu vou trocar Essa pistola E Isso aqui tem, mas É besteirada Quando nenhuma habilidade Está ativação Ela dá 50% a mais de dano É bom Mas Essa aqui Enquanto nenhuma habilidade Está em reativação Opa Peguei Errada Essa aqui Escopeta Estabilidade aumenta em 20% É bom Por isso que ela Tipo dá tiros certeiros Melhor aqui Os Essa aqui eu já melhorei Mirar ótica Tem nenhuma melhor Que essa Não tem também Maravilha Olha que nível Essa Ah Ela é 13 Já Por isso que ela Está tão boa Ainda Difícil eu conseguir Substituir ela Não Bem pior Chequei tudo Maravilha Não tem mais nada Para melhorar Não sei nem porque Eu parei ali Só que agora Eu vou poder pegar Munição Aqui Eu só tenho que descobrir Onde que eu vou pegar Essa munição Unidade canida O cachorro Está longe O lugar que deveria Isso Ainda está bagunçado Para caramba Melhoria A sala aqui é grande Relatórios Imagens encontradas Ela mostra o menu Provações telefônicas Bom, não é aqui Parece um salitório de polícia Esse cara Vende equipamentos especiais Acho que eu não venho nele Deixa eu vir aqui Eita Porra Já é superior Hein Cada morte Executada Enquanto sua habilidade Caricea Estativa Reduz a reativação Putz Essa aqui Sim Nossa É o dobro Cara De dano Nossa Eu tenho que pegar Essa pistola 14 mil Tão cedo Eu vou pegar Essa pistola Olha Já estão vendendo Arma superior E eu não estou Encontrando arma superior Na vida Caramba Seis caras Aqui Para trocar Pela minha Metralhadora Nossa As melhorias 14 mil Preciso de 14 mil Para trocar Pelo menos Minha pistola Vamos aproveitar E vender Minhas coisas Aqui Nossa senhora Fica até Sem ar Essa joelheira Ajudando bem pouco Minhas coisas A potência De habilidade Aumenta Meu dano Para caramba Beleza Ajudando toda a tranqueira Que eu tenho Joelheira Aumenta A duração Do pulso Eu acho Que vale a pena Mas eu admiro Bastante Minha potência De habilidade Olha Ela dá Bastante proteção Então eu vou Ver Dela Devia ter Desfeito Ela Mas beleza Quero encontrar Onde eu pego A munição De fogo E as coisas E onde foi A ala Que eu melhorei Eu não sei Ah foi ali A ala Que eu melhorei Eu acho Que é aqui Que eu pego As coisas Isso significa Que vamos Poder aumentar O número De guardas E patrulhas Na base Bom trabalho Aí Munição De sediar E mostrar Esplazer Tudo bem Que é só Uma É Já é Alguma coisa Toda vez Que eu vier Na base Dá pra Pegar Isso Estadio De tiro Já foi Já peguei As coisas Daqui A escala Médica Não tem Nada Pra melhorar Eles são Olha Agora Não é Uma boa Outra Não chega A perto Desses cachorros De rua Você também Ouviu Você pode Acabar Eu vi Com os meus Próprios Olhos Você viu O que eles Fazem Com as Pessoas Pessoas Como Nossa Bom aqui Eu tenho Coisa Para melhorar As coisas Depois eu Exploro Tenho 720 Tem Uma Que é Puta Se eu tivesse Em mil Mina Guiada Lança Uma mina Automática Procurar Alvos Inimigos Antes de Explodir Se aproximar Entre o espaço De inventário Da zona Cega Pra mim Atualmente Não é útil Explosão Intensa Opa As melhorias Do lança Granadas Isso aqui É bom Da bomba Pegajosa Aliás Mas o dano E raio Da explosão Pode fazer Os alvos Sangrarem A granada Explora Com um efeito Não letal Que cega Os alvos Alcança Não é tão bom Mas é bom A bomba Explora Tematicamente Quando um alvo inimigo Estava no alcance Também É interessante Aumenta em 10 segundos Do efeito Do efrigerante Que é um Quase nem uso Essas coisas Amplificação De água Censura Aumenta o dano Da Tureta Identifica Os inimigos Atacados Tornando-nos Visito Para todos Aliados Bafo De dragão A torreta Possui alcance Reduzida Mas dispara Uma labareda Puta Isso aqui É interessante Mas eu gosto De usar Bomba Pegajosa Crescimento Central Isso aqui Eu vou poder Ajustar Um desses Dois Aqui Depois Avanço Tático Movimento De uma cobertura Para outra Aumento o dano Da arma Desprezência Demolição Mate O inimigo Com uma explosão Para aumentar O dano Explosivo Do 40% Barra De energia Talentos Aplique combustão A qualquer alvo Resultando Em 30% De chance De aplicar O efeito A todos Os alvos A menos De 10 metros Caralho Morte Por dispositivo Auxiliar Destrua Uma habilidade Ativa Do inimigo Para aumentar A potência Da habilidade Em 20% Fundos Na zona Cega Aumente 10% Os fundos Saqueados Na zona Cega Esse E esse Aqui A bomba O pensamento Central Nada mal Esses equipamentos Novos Farão toda a Diferença Bom trabalho Maravilha Minhas habilidades Os talentos Uma habilidade De maior cobertura Mate o inimigo Com uma explosão Para aumentar O dano As explosões Essa aqui Qual que está A melhoria Que eu coloquei Aqui Lançar Um sonar Que identifica Inimigos E aliados Através Da parede De coberturas O pulso O pulso Em maior alcance É capaz De localizar Recipientes De saques próximos Ah Essa eu já vi Que ele Mostra onde tem Mochila Essas coisas É bom O pulso Protege O usuário De todos Aliados De pulso E inimigos É bom Acho Na zona Cego Usar Isso aqui Aumenta O dano Causar De inimigos Identificado Pelo pulso Trocar Momentaneamente Testar Por um tempo Vamos lá Aumenta o dano Do raio De explosão Ele pode fazer Os alvos Sangrados Esse aqui Que eu quero Por enquanto A granada Esporte Com efeito Não letal Que segue E desestabiliza Todos os alvos Ao alcance A bomba Esporte automaticamente Quando o alvo Inimigo Está ao alcance Essa aqui Para melhorar E tem uma Sem problema Melhorar Principal E a vantagem Que eu ganhei Aumenta 10 segundos De efeito Refrigerantes Aumenta 5 segundos A duração De efeito Da barra De energia Essas coisas Eu nunca uso Algumas coisas Que eu também Tenho Que eu nunca uso Os dados De campo Que eu peguei Tem várias Coisas Não sei exatamente O que isso aqui Fala Em termos Isso aí Me ajuda De certa forma Laraibar Bota fogo No líder De uma gang Inimiga Para mostrar Que é capaz De consolidar O seu poder Para assumir A liderança Dos rickers Ela vira A líder Dos rickers Tio Joe É você É figurinha Sou eu Como é que você está Coração Eu também Mamãe e papai Estão bem Sim Mas faz tempo Que nós saímos De casa Tio Joe Finalmente Sim Alô Adquiri um seguro De viagem Com vocês Tom O que estamos Olhando Veja o anúncio Da varíola A Nasdaq Caiu 300 pontos E continua A ladeira abaixo O dinheiro inteligente Está esperando A NIC Quebrar Olha De qualquer forma Nós vendemos Descoberto Pois Você acha Que é o fim Do mundo Ao quem morre Quem tosse Já pensa Que é a peste É com isso Que eu estou contando Tem coisas Para olhar Lá embaixo Puta merda Eu sou o mal humorado Mais feliz Daqui Aquecimento central Calorzinho Constante Vai fazer Muitos amigos Assim Estou louco Já falou Do aquecimento central Geradores Adoro ter Geradores Esse lugar Vai ficar Mais estável Teremos Mais energia Valeu A gente Aquecimento central E geradores Provavelmente Quando voltar A base Ela vai estar Mais clara Vai ter Mais energia E vai ter Sei lá As pessoas Vão estar Limpas Por causa Que tem o aquecimento Central O cara O cara Até falou Que estava Super feliz Vai calibrar Uma arma Minha Calibrar Pistola Essa aqui Eu não tenho Quando é uma habilidade Está reativa Eu sei lá Não gosto muito Dessa habilidade Até como Trocar Talentes Trocai Não Segura Trocou Para o mesmo E lá Substitui Concentração Concentração E lá Substitui Concentração Tem certeza Vou né Já que eu gastei Com isso Troquei O mesmo Pelo mesmo Então Se eu preciso De dinheiro Ah Se das contas Eu não vou usar Isso aqui Por enquanto Vou fazer Descer E ver Se eu consigo Vou criar Novas armas Um ferro Cara O que é Que eu vou fazer Com um ferro Nossa Tem coisa pra caramba Pena que eu estou Sem dinheiro Ixi Tem até uma jurelheira Isso aqui Eu usava Um bom tempo Puxa Que pena Agora que já já Eu começo a achar Armas novas Eu começo a achar Armas novas Nas missões Então em termos Eu não precisaria Usar isso Modificação Tá tudo tranquilo Ah o diagrama Que eu encontrei Nossa senhora Preciso só de mais uma Peça de armas Cara Pra fazer ele Nossa senhora Pra fazer aquela pistola Eu acho Não Acho que não é exatamente A pistola que eu queria Mas Mas é uma 45 Então eu acho que é boa Não é igual A que eu tenho Mas já é uma Interessante Cara Eu vou fazer isso aqui Peças de armas Eu preciso fazer peças de armas Avançado Ah os caras Estão vendendo superior E eu ainda não peguei Nem avançado Sério Eu preciso de Mais 4 dessas Eu não consigo Fazer dessas Caraca Que sacanagem Não tenho nenhuma arma Que eu poderia Desfazer Preciso desmontar Isso Não estou usando mesmo Deixa eu ver se eu consigo Criar alguma coisa aqui Que eu queira Ainda preciso Só preciso de mais uma peça de arma Dessa Não tenho Ai droga Peças de arma Peças de arma Ou azul Ou Que é especializada Ou as verdes Que é normal Nossa Estava sem arma nenhuma Mas é isso aí pessoal Vou continuar Ver se eu já Vou indo para a nova base Nesse capítulo Eu já descubro Ela Longe pra caramba Vou ter que Ainda pra cá Mas só duas bases Por aqui Nossa Tá cheio de nego Alguma coisa te chamou a atenção Espero que os camaradas Espero que os camaradas estejam segurando a broca em seus bairros ou zonas de contenção Seja o nome que estão dando essa semana Nossa única chance é nos... Tô com uma metralhadora nova, né? Tem que ter style Agora Tem que contar onde eu tenho que ir Nova base Nova base Quanto cara pendurado Hum, aquilo vai ser mais difícil hein, tá falando que tá fácil por causa que meu level tá do mesmo nível deles, mas não é tão fácil assim não. Você nem conhece, porque precisa de mais gente. Nossa senhora! É boa, ela não pula tanto, tá dando um bom. A cada metralhador e suporte que eu usei uns, acho, um capítulo passado ainda, ela tava tirando 600, aí eu troquei pra uma outra, tá tirando 700, essa aqui tira 800. Pode acertar na cabeça e tirar mais também. Será que eu tenho que subir escada pra chegar na massa? Entrando em uma área segura. Maravilha. E esse cara o level 22 aqui. O que tá raro? Esse cara acabou de chegar aqui também. Pelo jeito. Só tenho coisa da boa. Pelo jeito. Então foi você que eles enviaram pra ajudar? Sabe, você me lembra o que que eu conheci no Descartes até aquele lugar fechar? Eles colocaram um bar espiritual no lugar do que a família por trás sabia? De qualquer modo, aqui estamos agora e Deus sabe que você tem muito o que fazer. Bem como o sargento McManus quando assumiu as coisas. Me lembre de te contar sobre isso um dia. Se esse cara fica devagar, um monte de história não tem nada a ver. Essa aqui que eu quero. Que é igual ao que estão vendo lá na base. Só que a da base eu acho que é melhor ainda. Ai ai, essa aqui ó. Uma de superior, já não é nem avançada. Eu acho que a avançada é depois da superior dessa. Uma dessa... Uma dessa... 13 mil. Na próxima eu consigo. E lembre-se, não é só porque você tá paranoico que eles não vão te pegar. Triste, hein? Volta a comprar nada, mas já tenho missão pra fazer. Aviso, saindo da área segura. Tem um lugar mais fácil de vir por aqui. Não, é isso aqui. Posso cê, pessoal. Praticamente no próximo capítulo. Acho que eu já vou chegar em alguma missão aqui. Enquanto eu já encontrei eles desaparecidos aqui. Ok. E ai, eu não parei. Se você quiser, eu estamos aí. Entendi tudo. Não, não vou saber. Não dá pra fazer nesse capítulo ainda, esse aqui? É bom, o tiro dela é rápido essa arma Vou testar a bomba aqui também Vai dar mais dano e vai acertar uma área maior, vamo ver Oh, deu mais dano mesmo Vou pegar arma que agora eu tô precisando de grana pra caramba, então vou pegar todas as armas que tiver Ai, pô do caralho Sério? Tá tão cheio de cara assim aqui? Como que eu faço? Eles praticamente abriram a porta pra gente Só acertasse todos os tiros na cabeça ia ficar tão fácil Tem uma arma ali Peraí que eu tenho que pegar todas, então onde eu saio Tão aqui Eles realmente deixam tipo uma pista pra um lugar, né? Eles realmente deixam tipo uma pista pra um lugar, né? Ah, já foi Isso aí, peguei Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo, por favor, dá aquele like favorito Se curtir o vídeo, não deixe tão inscrito no canal Se inscrevam, curta nossa página no Facebook e nos sigam no Twitter Até mais, valeu e abraço